Ela tá pensando que eu tô só, não tenho ninguém pra esquentar meu edredom Tu tá enganada, tá precipitada, quem tá solteiro nunca fica só Nunca fica só, nunca fica só, nunca fica só Eu quero ver ela sofrendo sim, louca arrependida, correndo atrás de mim Não é questão de maldade não, é que eu fiz de tudo mesmo assim Magulou meu coração, sei que não é opção, me entreguei a putaria Congelei meu coração, congelei meu coração Meu coração, eu congelei meu coração Eu congelei meu coração Sem arrependimento, hoje eu só lamento Vai, vai pra quem se foi, não quero mais Ela tá pensando que eu tô só, não tenho ninguém pra esquentar meu edredom Tu tá enganada, tá precipitada, quem tá solteiro nunca fica só Nunca fica só, nunca fica só, nunca fica só Eu quero ver ela sofrendo sim, louca arrependida, correndo atrás de mim Não é questão de maldade não, é que eu fiz de tudo mesmo assim Magulou meu coração, sei que não é opção, me entreguei a putaria Congelei meu coração, congelei meu coração Meu coração Eu congelei meu coração Eu congelei meu coração Sem arrependimento, hoje eu só lamento Vai, vai pra quem se foi, não quero mais Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero mais Ah, só putaria bolada Esse é DJ Mote, que tá ligado? Ah, as perere que implora, mano Implora por esse cara, tá ligado? Tá ligado? Tô, já, tic-tum